E puerê, e puerá Mas olha a mosca varejeira Só me chuca virá E puerê, e puerá E puerê, e puerá Mas olha a mosca varejeira Só me chuca virá E puerê, e puerá E puerê, e puerá Mas olha a mosca varejeira Só me chuca virá Mas olha a mosca varejeira, só vejo caveira É poeira, é poeira É poeira, é poeira Mas olha a mosca varejeira, só vejo caveira Se matar o boi, mata na poteira Se matar o boi, mata na poteira Fui com a minha carne toda e deixo o osso pro caveira Fui com a minha carne toda e deixo o osso pro caveira A poteira é larga, deixa o boi passar A poteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar A poteira é larga, deixa o boi passar A poteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Se matar o boi, mata na poteira Se matar o boi, mata na poteira Se matar o boi, mata na poteira A poteira é larga, deixa o boi, mata na poteira Se matar o boi, mata na poteira Fui com a minha carne toda e deixo o osso pro caveira Fui com a minha carne toda e deixo o osso pro caveira A poteira é larga, deixa o boi passar A poteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Soltar um bode preto, meia noite na calunga Soltar um bode preto, meia noite na calunga Ele correu os quatro cantos e foi para lá na poteira Bebeu marafu, conta, taca, vira Soltar um bode preto, meia noite na calunga Ele correu os quatro cantos e foi para lá na poteira Bebeu marafu, conta, taca, vira Soltar um bode preto, meia noite na calunga Soltar um bode preto, meia noite na calunga Ele correu os quatro cantos e foi para lá na poteira Bebeu marafu, conta, taca, vira Portão de ferro, cadeado de madeira É lá no cemitério, quem manda é Chucaveira É lá no cemitério, quem manda é Chucaveira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira No portão do cemitério, quem manda é Chucaveira É lá no cemitério, quem manda é Chucaveira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira No portão do cemitério, quem manda é Chucaveira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão do cemitério, quem manda é Chucaveira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Chucaveira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Chucaveira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Quando o galo canta é madrugada Foi eixo na encruzilhada, batizado com o dendê Rezo uma oração, de trás pra frente Eu queimo o fogo e a chama a dente Aquece o chularoê Eu ouço a gagalhada do diabo É caveira, o enviado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério Catacumba tem mistério Seu feitiço tem chefe Ei caveira Ei caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Na folha da bananeira Meu nome é Iraçom E eu aprendi esse ponto através de Dona Doura Que foi uma juremeira muito antiga aqui dentro de Apo Verde E ela cantou e eu aprendi E hoje eu canto nos terreiros de Catimbola, nos terreiros de Macombola No portão do cemitério tem dois pés de figueira No portão do cemitério tem dois pés de figueira No portão do cemitério tem dois pés de figueira No portão do cemitério tem dois pés de figueira Oi, toma conta dele, seu eixo cabelo Balança de ferro é hora, é hora Oi, balança de ferro é hora, é hora Oi, balança de ferro, seu eixo já vai embora Oi, balança de ferro, seu eixo já foi embora Legenda por Sônia Ruberti